Salve rapaziada, Razuke aqui com o Dez de Watal e os veículos do Jurassic World. Vamos lá, um vídeo bem rapidinho mostrando um veículo aí pra você. Hoje é dia de mostrar aí o observador da Isla Sorna. Custa 50 mil e é um jipão parecido com o que a gente fez no outro vídeo. Mas ele é... ele é hatch. Ele é hatch. Ele tem um bagulho ali atrás e o cara pode ir ali observando com segurança ali, né? Porque ele pode ir em pézão ali na parte traseira e não morrer. Bem bom. Vou pular aqui agora. Foi aqui que eu atolei o outro carro da outra vez, né? Ok, vou acabar esse vídeo do mesmo jeito que o outro atolado aqui. Mas você já sabe como é que é esse veículo e decide aí se quer comprar. Lembrando que se você quiser chegar ao 100% do jogo, tem que ter todos os veículos também. Beleza? Esse foi um vídeo rapidão mostrando o veículo. Mas lá no Dez do Atari tem muito mais vídeo. Ainda hoje mais vídeos serão postados lá. Então não perde. Porque... É... Porque não. Valeu? Porque não. Tá bom. Tchau.